E a CGTP centrou as comemorações na Avenida dos Aliados no Porto. Apesar da chuva, centenas de pessoas protestaram contra as políticas do Governo. A chuva convidava a ficar em casa, mas foram centenas aqueles que enfrentaram o mau tempo e participaram na manifestação do 1 de maio da CGTP na Avenida dos Aliados. Trabalhadoras, desempregados e aposentados quiseram dizer um não às políticas do Governo. Cá estamos para mostrar que somos vivos, para mostrar que não deixamos que nos atropelem e que não cedemos às chantagens. Isto é só roubar os pobres. Cada vez há mais pobreza em Portugal. Estive a trabalhar durante 34 anos, sou uma desempregada de longa duração e sinto-me uma tristeza imensa e, como eu, milhares de pessoas querem cumprir com as suas obrigações. E não podem fazer. Hoje estou em protesto. Estou porque, como professora aposentada, eu cada vez ganho menos e cada vez sou mais penalizada. Se nós não nos calarmos, se vocês, os mais jovens, te calarem, não sei onde iremos parar. A revolta daqueles que pedem outras políticas no discurso do 1 de maio, João Torres, coordenador da União dos Sindicatos do Porto da CGTP, não esqueceu as eleições legislativas que se aproximam e pediu para que se deixe de prometer aquilo que depois não se cumpre. Aquilo que nos preocupa não são tanto as promessas. O que nos preocupa é o prometerem e depois fazerem precisamente o contrário. É enganar, é aldrabar. E, portanto, digamos que nós não queremos mais aldrabões no governo deste país. As críticas de João Torres no dia em que centenas de pessoas desafiaram a chuva e também o governo.